e fala galera tudo bem com vocês e de carlos aqui no game esquece com a continuação aqui de caldo e cangar o que eu de câncero né continuação aqui na nossa série se você chegou direto aqui nesse vídeo ainda não conhece o canal eu vou deixar aí no link na descrição da playlist tá para você acompanhar a série inteira detonado 100% platinado tá eu vou platinar graças aí a tente multimídia que me cedeu aí a chave através da work it tá meu código de afiliado também vou deixar aí na descrição beleza bora continuar aqui da onde a gente parou selva faminta tá eu tô aqui na selva faminta com 10 vida no momento a gente tá com 5 coração bora e aí a e aí o nome é e tem uma e aí tem uma e aí e aí e aí e aí o nosso objetivo é classinar esse jogo tá bom adoro jogo 3d recomendo é muito bom a gente não tem coisa nenhuma de próxima tela é só depois oi como aqui a corredeira corredeira então bora lá pela a corredeira agora buscar o cem por cento dela o tesouro e o que eu o que eu tenho que entrar em outra coisa oi você não deveria estar aqui, mostre-me o seu pedaço eeehee a lá, crash Não dá nada, não perder tempo nada. Ai... Boa pra um lugar de agassamento. Jome não. Boa, vamos continuar aqui. Ixi, ai... Tô brincando que eu morri aqui, hein? Aí é sacanagem, hein? Aí é sacanagem. É só dar o 2 pela equipe. O que que fez isso? Você... É só dar o seu coração, né? Para repor aqui, né? Os trato que você já fez. O que que fez? O que que fez? O que que fez? O que que... Tá pisando essa água? Tô confiando, não. Acabou todo fundo aí. Hehe. Fiz lá não que eu não vou morrer. Segure o quadrado perto de ganchos estruturantes para balançar conforme a corda eterna. Um pêndulo? Dá pra mexer? Tá. Com certeza só em morte. Com certeza só em morte. E ai ai ai? E ai? Hum... Beleza, um dos trofeus é card para adquirir, né? todo esse coração que nem a sério isso é brincadeira em um jogo você não deixou E aí E aí E aí E aí E aí A comeback Mas não tem alguma coisa aqui, não? Tinha alguma coisa aqui que eu perdi. Tinha alguma coisa ali, não tem, não? Não, não. Tinha alguma coisa aqui que depois eu não quero ficar voltando. Tinha alguma coisa ali. O que é que ele levanta disso? O que é que eu quero abrir? O que é que tem aqui? Entra aqui. O que é que eu quero abrir? O que é que eu quero abrir? Ah, isso aqui. Vamos lá. Três. Três. Vamos buscar esses três. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí? Pronto? Boa! Dois pistais, dois minutos, up. Agora eu vou voltar para a corredeira. 100%. O que é isso? Boa! Mais uma runa? Boa! Boa! O que é isso? Boa! 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 Vamos de novo hein! O sujeitela aqui é o corpo Ah, perdi. Boquei no... No cristalzinho, bora. Escape do guarda. E aí, bora. Nunca não vem item muito necessário. Esse tipo de tela geralmente você tem que se matar depois. Pra voltar nela, pra pegar pra não perder. Tipo essa. Queiu. Tipo essa. Tipo essa. Ali! Ai ai ai! O objetivo também é pegar 20 vidas. Se inscreva no canal e ative o sininho. o que é que ele é? eu tenho cara de gizela ó a o ó uma o o o que é isso? O que é isso? E eu estou ficando ruim. Eu fiz um ruim. Eu fiz um ruim. Eu acho que Jayabaya estava aqui não há muito tempo. Eu acho que ele está ficando ruim. Eu acho que ele está ficando ruim. Ele está ficando ruim. Eu acho que 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 ele está ficando ruim. Eu vou blij . Por quê? Vem aqui, morra! Ah, meu deus! Vem! Eu, inocente, querendo achar que ia ter a vida todo o tempo todo ali direto. Rapaz, acaba não? Não, no final, mano. Não acredito. Que coisa, hein? Eu achando que tinha a vida ali, eu me ferrei. Bora! Nada, o meu! Fazer pra ele! Não, não! Não, não! É isso aí! e fechamos em por cento o meu garoto isso parece ser um ofício do manager talvez seja alguém que pode me ajudar o opa calma é isso alguma coisa que não boa o 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 100% da tela da fase concluída mas uma fase aí fechada a piseira vamos voltar ali para selva faminta o 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